Você sabe o que é a Delegacia de Defesa da Mulher? É isso que nós vamos ver agora no programa Minutos Quali Vida. E nós convidamos a doutora Jaqueline Valadares, que é delegada titular da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher da Capital de São Paulo. Obrigado, doutora, pela sua presença. Obrigada pelo convite. Vamos entender primeiro o que é a Delegacia de Defesa da Mulher. Para que ela foi criada? A Delegacia de Defesa da Mulher foi criada na década de 80, ainda no governo Franco Montoro, com o objetivo de dar um tratamento diferenciado, especializado, para aquelas mulheres que são vítimas de crimes. Naquela época não se falava ainda especificamente em uma lei de repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa lei que é conhecida hoje como Lei Maria da Penha, ela só veio em 2006. Mas a Delegacia da Mulher é para qualquer tipo de crime? Não, são crimes específicos. Sim. Aqui em São Paulo, a Delegacia de Defesa da Mulher, ela tem como foco a repressão aos crimes praticados contra a mulher, principalmente relacionados ao aspecto sexual, então crimes como estupro, por exemplo, assédio sexual, importunação sexual e crimes praticados contra a criança e o adolescente. Então a Delegacia de Defesa da Mulher, apesar de receber esse nome, ela não se restringe ao atendimento apenas da mulher. Mesmo sendo uma criança do sexo masculino? Sim, ela também atende qualquer criança e adolescente, seja do sexo masculino ou feminino, então até 18 anos incompletos, 17, sendo vítima de algum crime normalmente relacionado ao estatuto da criança e do adolescente. Também tem esse atendimento na DDM. E só crime de natureza sexual que atende? Não, qualquer crime envolvendo criança e adolescente e também qualquer crime envolvendo mulher, desde que não seja um crime relacionado ao patrimônio. Por exemplo, se a mulher é vítima de um roubo na rua, furto de veículo, acidente de trânsito, isso aí é atendido numa Delegacia comum. A Delegacia da Mulher, ela tem como foco a mulher como vítima. Então, crimes relacionados à violência doméstica, crimes sexuais, crimes envolvendo ambientes de trabalho onde essa mulher está inserida. Então, isso tudo é atendido pela DDM. Anunamento de trabalho também? É, então, por exemplo, se ela foi vítima de uma ameaça ou uma agressão física por parte de um colega de trabalho, ela pode fazer esse boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher. É importante destacar que o trabalho da Delegacia de Defesa da Mulher é concorrente com os outros distritos comuns, distritos territoriais. O que isso significa? Significa dizer que compete à mulher decidir onde ela quer fazer esse registro. Então, se para ela for mais conveniente fazer o registro na Delegacia do Bairro, que é do lado da casa dela, ou aquela que é do lado do trabalho dela, não tem problema. Também pode, não necessariamente precisa ir na Delegacia da Mulher. Ela pode fazer o registro onde for mais conveniente para ela. Contudo, se ela optar por fazer junto a uma Delegacia de Defesa da Mulher, ela vai ser também normalmente atendida ali. É uma opção da vítima onde ela vai fazer esse registro. Mas eu acredito que vocês são mais especializados nessa questão, na abordagem, na recepção da natureza desse crime. Sim. O diferencial das Delegacias de Defesa da Mulher é que realmente elas são especializadas. A gente trabalha exclusivamente com esse tipo de crime, ou envolvendo mulher ou criança e adolescente. Então, a vítima vai ter um ambiente diferenciado, não vai dividir espaço com vítimas de roubo, estelionato, ou outros tipos de situação que são corriqueiras, tráfico de drogas, que são corriqueiras no ambiente de uma Delegacia Comum de Bairro. Por isso, muitas acabam optando por procurar uma Delegacia de Defesa da Mulher. E se a mulher não é vítima, mas alguém sabe de alguma coisa? Como que eu chego nesse crime? Se eu não sou vítima, mas eu sei de um caso, por exemplo. Como que é feita a denúncia? Normalmente, o boletim de ocorrência é considerado uma denúncia e normalmente o boletim de ocorrência é feito pela própria vítima. Mas, às vezes, a vítima não vai na Delegacia, não procura ajuda, mas um vizinho, um parente, um conhecido, quer denunciar aquela situação de violência que ela está sofrendo. Ele pode entrar em contato através do DISC 180, que é da Secretaria de Políticas para as Mulheres, ou através do DISC 100, que é da Secretaria de Direitos Humanos, e fazer essa denúncia por telefone. Essa denúncia pode ser feita de forma anônima e ela vai ser direcionada para uma central em Brasília que vai distribuir essa denúncia para a Delegacia de Defesa da Mulher da área daquele fato. A vítima, então, vai ser intimada e vão ser tomados todos os providências de polícia judiciária. Toda investigação relacionada a essa denúncia vai ser feita. Doutora, então, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Por esclarecer um pouquinho sobre o que é a Delegacia da Mulher, porque acredito que muita gente não sabe a diferença. É sempre bom esclarecer. Muito obrigada. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no programa Minutos Quale Vida. Inscreva-se no programa Minutos Quale Vida.